E Jorge, bem fala com nós, bem fala com os jovens, como não tem um problema de qualquer problema de ser sujo dentro de hoje, como não tem uma resolução de questões de africanos não percebeu o que é afro-scienticidade. O que é quarto, cantação, e vento, pede direção, alventajou, malade que é possível, palmes e bom coração.